E que, para quem sofre, aquele abraço pode ser tudo. Até o final do mês de fevereiro do próximo ano, Lisboa vai poder patinar no gelo. A Câmara Municipal voltou a instalar um ringue de patinagem na capital, desta vez em Belém, mesmo junto ao Rio Tejo. Esta pista é maior e tem uma novidade. É de gelo sintético e promete que é das soares. Aqui a patinagem é pouco artística, mas também se faz aos pares. O atitude individual, a certeza é que quem cai, levanta-se e sem grandes mazelas. Não, até já caí de propósito, não dá nada. Estás com a cara toda cheia de gelo, o que é que se passou? Ainda tem muito. O quê? Ainda tem muito. Mas a gente tem muito, e dói? Não. Já caí-as mais uma vez, não é? O promenor que a distingue é ser gelo sintético, a não ser gelo e deslizar-se como se fosse gelo. E quando as pessoas caem, as pessoas não se alejam, o que é importantíssimo. As questões de segurança para a Câmara Municipal de Lisboa são fundamentais. A segurança das pessoas em primeiro lugar. Para além de segurança, estes mil metros quadrados de gelo sintético oferecem também uma tecnologia inovadora que permite evitar o desconforto da água derretida. A outra inovação são os mais de 50 mil watts de luz e os 50 mil de som que transformam o Lisboa Nice numa autêntica discoteca. Todos os dias das 10 da manhã à meia-noite e sexta e sábado até às 2 da manhã. Quem quiser pôr os patins paga 2,5 euros. Já lhe puseram os patins? Já, já. E aí, como é que é? Nunca de mal. Já me puseram os patins? Não, não. Não. Não, com certeza, não dou possibilidades para isso. Não deixe, não deixe. Já te puseram os patins? Já, já, já. Aguentas? Muito mal, mas ainda aguento em pé. A mim também já me puseram um par de patins. Agora é a deslizar ao ritmo de discoteca e sem medo de cair. Com a imagem do Paulo Oliveira, o Senna Ramos, a TVI, na maior pista de gelo em Portugal. Mesmo assim, se cair, a queda promete ser suave. Dá lá a crise política que está instalada...